Fala galerinha do YouTube, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o selenóide, que é essa controladora de sessão. O que fazer quando uma sessão daquela aí na barra ela desliga, tá? E vou te mostrar na foto qual é esse selenóide que tá aparecendo aí na foto agora. O que fazer quando ela aí para de funcionar, tá bom? Então vem comigo que no início de vídeo nós vamos aprender junto. Primeira coisa, tira essa selenóide que estiver estragada. E você abre ele nesses parafusos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse motorzinho. Normalmente sempre se queima esse motorzinho. E aí Se o filtro estiver às vezes desencaixado, mau contato. Vamos testar aí. A placa está funcionando Vamos testar o motorzinho agora Bom, eu fiz o teste do motorzinho E ele não funcionou Você vai ver que ele está queimado Olha aqui Sinal de Esse motorzinho então ele queimou A placa está funcionando normalmente Como nós fizemos o teste E esse motorzinho aqui que está com problema Beleza? Então é só trocar ele Ou qualquer eletricista consegue Alguns retificar ele E não se esqueça também De nos acompanhar nas redes sociais Instagram, Youtube, Facebook Procure lá Zomac Pulverização Lá tem diversas dicas e vários vídeos Para estar auxiliando vocês Que já trabalham nesse âmbito Tá bom? Um grande abraço E até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!